Aleluias, palavras ao vento, o biscoito do arrependimento, conta-se de um evangelista que se deparou com um sujeito que veementemente negava ser um pecador, ele escapulia de todas as tentativas do homem de Deus de convencê-lo de seus erros, eu sou um bom pai, um bom marido, um bom vizinho, um bom cidadão, sou honesto e trabalhador e cumpro as minhas obrigações, não tenho do que me arrepender. Em dado momento da conversa, o Espírito Santo sussurrou no ouvido do evangelista, pergunte para ele sobre o biscoito. Assustado, em pensamento, o crente questionou o Espírito Santo, biscoito? Que é isso, meu senhor? E a voz do Espírito Santo repetiu-se, obedeça-me, pergunte-lhe sobre o Espírito, sobre o biscoito. Então você não tem mesmo nenhum pecado? Não, sou um homem correto, não tenho do que me arrepender. Bem, Deus manda me fazer-lhe uma pergunta esquisita. Eu não sei o que é, mas creio que você deve saber. O Espírito Santo de Deus pergunta, e o biscoito? Uma facada no estômago não teria lhe causado dor maior. O homem se contraiu todo, lágrimas abundantes correram por seu rosto e ele começou a soluçar. Biscoito? Que biscoito? E o evangelista repetiu a pergunta. E o homem levou outro choque ainda maior e soluçava ainda mais. Que biscoito? Que biscoito? Depois que conseguiu se acalmar, contou para o evangelista que quando ele era criança, sua família era muito pobre e sua mãe mantinha os biscoitos à chave, pois a provisão devia durar o mês inteiro. Mas ele sabia onde a mãe escondia a chave e a pegava escondido. Comia os biscoitos e tornava a colocá-la no lugar. Um dia desconfiada, sua mãe reuniu os filhos e apertou-os, tentando descobrir o que estava acontecendo. Seus irmãos juraram para ela, as lágrimas que não tinham nada a ver com isso. E ele não só negava ter sido o autor do roubo, como ainda acusava seus irmãos e os xingava de falsos e fingidos. Anos depois, sua mãe veio a falecer e ele nunca teve coragem de confessar o seu pecado até aquele dia. louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que essa palavra tenha falado no coração de cada um. O Espírito Santo pergunta, qual que é o seu biscoito? Aleluias!